Gente, hoje o Parasita aqui em Nova Chavantina, Mato Grosso, gente, muito obrigado a todos vocês aqui, ó Meu carro tá ali, ó Então a todos vocês que me seguem aqui de Nova Chavantina, muito obrigado de coração Lembrando que pra você falar comigo, você fala pelo 919-935-038-56 Gente, aqui é lindo demais, ó Gostei demais aqui de Nova Chavantina, Mato Grosso, gente, olha aí, ó Eu não pude entrar dentro da cidade, gente, porque eu tô em viagem Então já registrando aqui essas imagens aqui pra vocês aqui que me seguem aqui pelo canal aqui, né Se você é da região, gente, aproveita pra você comentar muito aqui abaixo Pra falar comigo, você já sabe meu telefone, né Pra você que quiser comprar terra É aqui do Mato Grosso, Rondônia Hoje eu vim aqui conhecer o tal do Bacuri, né Porque quando os Mato Grosso vão pro Pará, pro Maranhão Pergunta Parazinha, aí é terra de Bacuri Então vim conhecer o tal do Bacuri aqui Então tá aqui, gente Tá uma quentura danada E uma coisa que eu estranhei aqui, gente, por quê? Eu vim do Goiás, todo tempo é subindo, gente Todo tempo é subindo, então Goiás e o Pará é descendo Então tá aqui, Nova Chavantina registrado Muito obrigado Então a cada cidade do Mato Grosso eu vou registrando pra vocês aqui, ó Chama na bota Mato Grosso eu vou registrar pra vocês aqui, ó